Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, your English teacher, a sua professora de inglês. E estou aqui hoje para uma dica super importante, super rápida, que é sobre o verbo ter em inglês. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas hoje eu vou incluir um aspecto do que eu vou falar. Porque ter, tradicionalmente, é o have. Então, você quer falar assim, eu tenho um carro. Eu tenho um carro, beleza. Mas tem também o have got, que é mais de uso britânico, embora eu já tenha ouvido pessoas falarem assim nos Estados Unidos. Porém, é mais britânico. E o have got também quer dizer have. Então, tanto faz você falar I have a car ou I have got a car. E o have got, diga-se de passagem, pode ser abreviado. I have got, I've got. Da mesma forma, já que para ele e ela, que é he ou she, a gente usa o has, eu posso também usar has got, querendo dizer que tem também. Então, se eu falo, eu tenho um carro, I have got a car, ou I have a car, eu posso falar que ela tem um cachorro. She has a dog, ou então, she has got a dog. Ele tem um irmão. He has a brother, ou he has got a brother. Na hora de abreviar, olha só. I have got, I've got. She has got, she's got. He has got, he's got. Só que tem o got sozinho. Então, tem o I have a car, I have got a car, ou I got a car. Que o got mais o a fica I got a car. Já ouviu alguém falar assim? I got a car. Só que esse got, significando ter, ele é informal, muito usado nos Estados Unidos. E por que que eu tô trazendo esse fator aqui? Porque eu venho trabalhando a música Roar da Katy Perry. Então, propositamente, tô repetindo esse assunto pra que você compreenda o refrão da música Roar, que eu vou trabalhar na próxima sequência desse vídeo. Você vai ver que depois desse vídeo vai ter o da música Roar. Porque eu já trabalhei três vídeos falando do Roar. Agora eu vou concluir com o refrão e a parte final. Ela fala assim, I got the eye of the tiger. Por isso que às vezes você vai traduzir e você traduz errado. Eu não entendi. Por que I got? Mas não é I have? Ou então I have got? Sim, mas informalmente o americano fala I got como se fosse I have, gente. Ela canta assim, I got the eye of the tiger, a fighter. Não é assim que ela canta? Ela poderia cantar I have? Poderia. Poderia cantar I've got? Poderia. Imagina, ó, I have the eye of a tiger, certo? I've got the eye. Pode, gente. Então se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou assim, eu amo cantar. O pessoal que tá por aqui já me conhece. E eu ensino muito através da música. Porque eu acredito que fica mais fácil e mais gostoso de aprender. Então, gente, é isso aí. Se você quer aprender como o Star Royer, eu super recomendo os vídeos que eu venho gravando e o próximo que eu vou gravar após essa explicação aqui, tá? E na hora de você treinar, você treina, gente. Eu tenho I have, eu tenho I have got. Aí eu tenho I've got, abreviado. Entendeu? Ela tem she has. Ela tem she has got. Abreviado. She's got. She got. É interessante saber essas particularidades, porque então quando você viaja, você não fica tão perdido quando as pessoas começarem a usar dessas informalidades. Entenderam? Então é isso aí, gente. Espero vocês no próximo vídeo para concluirmos o Rory da Katy Perry. Ah, e não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo porque ajuda demais para a expansão do canal. E é uma troca. Eu te ensino e você me ajuda a curtir meus vídeos, tá bom? Até mais!